Obrigado. 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 Tchau, tchau. . 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Então, o que é que está acontecendo? O que você está fazendo? Obrigado, Salaam. O que mais é muito bom, quando foi smaller, em 2018, 2 anos 2010. Então, em 3 ou 4 anos, a gente viu a contest, não ficou pronto. Quando vinha a gente, os outros dois personagens, a gente também está com a empresa. Então, eu estou fazendo isso, não é. A food photography contest, que é essa que, hoje, tem o que não está melhor. Então não se calhar e diria, não se calhar como você está. E aí há um grande sacrifício a gente. Nós trabalhamos os pequenos noventos seguem. A gente tem gente que se calhar muito a gente. Então nós temos que a gente fazer a gente que resolve isso. Então como a gente faz uma parte, eles conseguem se fazer uma pausa favorita, então eles falam que não vamos conseguir a gente. Então essa gente tem um grande apoio a gente que conseguiu. Então a gente que se consegue consegue a gente, Então, eu quero dizer que o que é o que é o que é que é o 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 que é? O que você está fazendo? Não, não. Obrigado. Eu falei assim, que eu falei que o que eu fiz um grande prédio, o que eu fiz um grande prédio? Eu fiz um grande prédio, eu fiz um grande prédio, eu fiz um grande prédio, ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Eu falei para você que eu estava falando que eu estava falando sobre esse tipo de trabalho E aí Eu já falei que nós estamos fazendo o trabalho para o trabalho com as coisas. Então, eu falei que nós estamos fazendo o trabalho. Então, eu falei que nós estamos fazendo isso. Nós estamos muito bem assistindo a nossa vida. Eu fiz o primeiro e-mail de fotografia, quando a gente está fazendo fotografia de um vídeo, porque nós estamos falando de um vídeo que é um vídeo que é um vídeo que é um vídeo que é um vídeo. e nem os comerciaisải diferentos no mundo, em queESs trabalhos e iguais no mundo, não os Ivan alcançam. Daíos estamos trabalhando a nossa base do mundo, antes de fazer mais no mundo tem que fazer o mundo. Osações estão arquivando muito, mas eu falo muito bem. Eu respondi muito gostoso. Eu gostaria de dizer que tivéssemos. Beleza não, ajudar a fazer nada mesmo. Temos que não é porque tivéssemos. E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá, vamos lá. e aí e aí e aí o que você tem que dizer isso aí? Como você está fazendo isso? Como eu estou fazendo isso aqui no meu cara. Eu estou fazendo isso aqui no meu cara. Eu estou fazendo isso aí. a dê um Então, vamos lá, vamos lá. o e aí e aí e aí e aí e aí E aí Obrigado. 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 Então, o que é que a gente faz com a gente, é que a gente faz com a gente. Quem é assim você pode ouvir aqui e se vai passar uma pergunta Comporia e você vai podemos fazer esse aqui Firm camera, digital camera E da minha câmera E da minha câmera Ta uma câmera Montezinha Que isso vai ficar bem O meu filho Eu sou um e filho A minhaosaosaosaosa Então você vêemos como o fotógrafo, como James Necto, Steve McClure, Salgardo, ele disse que ele tinha um patente, e também ele tinha um pouco de ver, como James Necto, Steve McClure, então, em que eu fiz o lugar, e também eu fiz 5 anos, eu fiz o curso de graduação, eu fiz o curso de direção não está bem, eu fiz um 35mm de vista, e aí e aí e aí E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 eu não sei que eu não sei E depois, eu disse a James. James, a Don McElein disse que eu não me lembro. Ele disse que eu não me lembro. Eu disse que eu gostei de falar. Eu disse que você não me lembro. E assim, eu falo que esse Rohingya é um problema. Mas você sempre está tão poético e tão 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 bonito. Você sempre tem um grande ponto de vista. para melhor focus você pode pisar exame relatively böyle haja mais crescer intenções como umaódina pessoa poderávila e de forma tão bonita. Por isso, digamos que essas coisas são muito importantes do nosso trabalho. Quando falo um ilízo por ser um olhar para ser tão bonito, não tem que formar a vida qualificuh. Então, os outros trabalhos que precisam nos dar. Um, é preciso um pouco de gente. É preciso ler a estratégia. E aí Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo, Eu falo, eu falo. Obrigado. . . . . mas eu sou um photographer, todos os lugares estão passados, eles estão fazendo isso, mas eu falo, o que é o primeiro, mas eu falo, que o primeiro é o Rohingya, eu não sei, eu não sei, que eu tenho que ver essa experiência, então, eu sei que eu sei muito, 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 mas eu sei que o próximo é o seguinte, mas eu sei que eu sei que o mundo é muito mais difícil, mas eu sei que eu sei que eu sei que o mundo, Então, a experiência é muito importante. Muito obrigado. A gente responde sobre isso. Então, você responde sobre isso. Obrigado. Não há muito mais comentário. o 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